Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e agora eu vou resolver a primeira questão da prova paulista de Física do segundo ano do Ensino Médio, terceiro bimestre de 2024. Então é uma questão que a gente pode ver ali que se trata de magnetismo, de ímãs, uma questão clássica que já caiu em diversos vestibulares, que ele dá ali o desenho de um ímã, um ímã como esse aqui, norte e sul, tá certo? Então o ímã aqui norte e sul, aí ele identifica as polaridades do ímã e do lado de um outro ímã que ele não identifica as polaridades, ele coloca ali um e dois e a gente que tem que descobrir quais são as polaridades do outro ímã. Então primeiro era a gente descobrir qual que era a polaridade antes da gente conseguir resolver a questão. Então, primeiro a gente tem que lembrar, no magnetismo os opostos se atraem e os iguais se repelem. E no texto, ele deu um textão ali, que eu não vou ler agora, que ele disse que aqueles ímãs, ou seja, o lado norte e o lado um do outro ímã, está sentindo atração. Então se o um está atraindo o norte, quer dizer que aquele lado ali é o polo sul do ímã não identificado. Então o um é sul e o dois é norte, tá? E aí o que aconteceu? O ímã foi quebrado. Então, por exemplo, tem esse ímã aqui, né? E aí ele quebrou o ímã. Quebrou no meio, aí ficou uma parte aqui e outra parte aqui. E aí ele continuou encostando no outro ímã. Então, a gente tem que descobrir ali se aconteceu a tração. Por exemplo, né? Aqui, se eu pego esse ímã norte e norte vermelho, né? Eles vão se repelir, tá vendo? Quando eu consigo encostar aqui, eles estão se repelindo. Se eu colocar agora a parte azul aqui, ele já atrai, né? Tá vendo? Fica atraído ali. Tá? Então, agora se eu quebrar, por exemplo. Se eu quebrar, o que vai acontecer? Eu quebrei. Peguei essa parte aqui. Aí eu vou fazer o experimento com o outro lá. Eu vou tirar a prova, ó. Quer dizer, aqui ele está repelindo. E aqui ele está atraindo, né? Aqui ele está repelindo. E aqui, na parte quebradinha, ele está atraindo. Tá? Então, o que acontece aí? Aí a gente tem que lembrar que o ímã não existe um monopolo magnético. Não existe um ímã com um polo só, né? Por exemplo, aqui é norte, aqui é sul. Se eu quebrar, não fica... Tem gente que acha, ah, aqui vai ficar norte e aqui vai ficar o sul. Não. Aqui vai ficar norte e sul e aqui também vai ficar norte e sul. Eles vão formar dois ímãs menores. Com um campo magnético menor, mas com dois polos. Se eu quebrar novamente esse daqui, né? Em dois, ó. Também vai ficar norte e sul, norte e sul. E assim para sempre, né? Sempre que eu quebrar, vai ficar norte e sul e vai ficar norte e sul. Até eu chegar no menor ímã de todos, que seria um elétron. Porque o magnetismo, o campo magnético, ele advém do spin do elétron. Quando o elétron gira, o elétron em movimento gera um campo magnético. E aí quando um ímã, nada mais é do que vários elétrons girando com o mesmo sentido. E aí o campo magnético de um vai se somando ao campo magnético do outro. E aí eles geram um campo magnético total do ímã. Tá? Então se eu quebrei um, eu vou continuar com um monte de elétron girando ali no mesmo sentido. Vai continuar norte e sul. Tá? Então sempre vai existir o norte e sul. Até eu chegar no primeiro, no menor ímã de todos, que é um elétron. E aí eu não vou conseguir quebrar um elétron. E esse elétron ainda tem os seus dois polos norte e sul. Mas aí vamos voltar ali para a questão. Então, ele fez quatro experiências. A 1, ele colocou ali o ímã normal, norte e sul. E aí para o lado norte, ele tentou encostar o lado 1. Sem ser o lado quebradinho. O lado da ponta 1. Então a gente tem que saber que como o lado 1 a gente já tinha descoberto que era o sul. Então o lado 1 vai continuar sendo o sul. E a parte norte vai ser o outro lado, que é o lado quebradinho. Então ali iria acontecer, continuar acontecendo a atração. Então a primeira afirmativa ali está correta, certo? Aí na experiência 2, a gente tem ali ao contrário. Ele só pegou o lado, o ímã ali do lado 1 e virou. Deixou a parte quebradinha para o norte. E aí a gente sabe que a parte quebradinha é a parte norte. Então ocorre repulsão. Então tá errada essa daí, né? Não ocorre atração. Aí na 3, ele fala que ocorre repulsão. Então vamos lá. A 2, nós já descobrimos que a 2 era norte. Então a parte quebradinha do 2 ali vai ser sul. Então teria que ocorrer atração. Então está errada essa questão. E na experiência 4 ali, ele diz que ocorre repulsão. Então vamos ver. A gente já descobriu que o lado 2, ele era sul, é norte, né? O lado 2 era norte. Então a parte quebradinha do 2 é sul. Então 2 é norte. Então norte com norte teria que acontecer repulsão. Então verdadeiro, né? Ocorre repulsão. E a última fala assim, ó. Nas experiências 2 e 3 não ocorrem nem atração nem repulsão. Aí seria se, por exemplo, quando eu quebrasse um ímã, ele perdesse totalmente o campo magnético. Aí não iria ocorrer nem atração nem repulsão. Mas é falsa isso, né? O ímã, ele continua sendo ímã como nós acabamos de ver aqui. O ímã, ele continua sendo ímã como nós acabamos de ver aqui.